Lá vem, lá vem Raimundo Lá vem um homem de palavra Um homem de coragem que cumpre o que diz Um homem de bem Lá vem, lá vem Raimundo Lá vem um homem de coração E quero bem de toda gente Um amigo, um irmão Eu quero Raimundo, eu quero já Eu quero Raimundo, não posso esperar Eu tô com Raimundo porque a hora é essa Eu quero Raimundo, eu tenho pressa Lá vem, lá vem Raimundo Lá vem um homem que é capaz Um homem de valor, um vencedor A gente quer mais Eu quero Raimundo, eu quero já Eu quero Raimundo, não posso esperar Eu tô com Raimundo porque a hora é essa Eu quero Raimundo, eu tenho pressa Eu quero Raimundo, eu quero já Eu quero Raimundo, não posso esperar Eu tô com Raimundo porque a hora é essa Eu quero Raimundo, eu tenho pressa De alma e coração Lá vem Raimundo, a vitória da união